Fala galera, fazendo um vídeo aí para a galera que usa Logitech Quem usa Logitech não pode perder esse vídeo de maneira nenhuma Parando, tirando um tempo, não estou nem parando, estou aqui em trânsito Mas estou tirando um tempinho para fazer esse vídeo para você que usa Logitech Muita gente galera tem a reclamação dos pedais do Logitech Principalmente quando o cara começa a ir para um simulador um pouco mais evoluído Como a Ceto Cosco Petione, como a iRacing, como outros automobilistas Porque começa a sentir falta da sensibilidade do pedal Mas sabe o que mais eu ouço a galera falar? Dos pedais se chama na falha do pedal Seja na oscilação dos pedais, em estar dando aquela falhadinha Seja em um pedal não estar freando 100%, não estar acelerando 100% Ou aquelas leve aceleradas, leve frenagens que não acontecem fisicamente Mas acontecem virtualmente, principalmente em virtude do problema do potenciômetro E muita gente galera, principalmente a galera que está iniciando no simulador A galera que comprou esse produto, não sabe como fazer a manutenção Ou estuda para fazer a manutenção Então, ler lá que a melhor forma de fazer a manutenção do produto é com limpa contato Por causa do eletrônico, comete um erro Por quê? Porque na verdade, a melhor forma de fazer a manutenção desses pedais É através do produto WD-40 Por anos eu passei usando o Logitech, o G27 Passei 7 anos usando esse produto Por 7 anos fiz a manutenção com WD-40 Apesar de ter as oscilações em 6 meses, 7 meses Porque realmente existe o período que vai acumulando sujeiro O período que o potenciômetro fica sujo Que ele fica inconsistente ali Quando você faz a manutenção com WD-40 Ele efetivamente melhora o seu pedal Ele efetivamente traz a consistência que ele tinha anteriormente Já o pedal fica mais resistente, o pedal fica mais sensível Não, ele volta a ser o que era Que é a limitação do próprio pedal Mas ele não fica com aquela oscilação Que acontece quando o potenciômetro em si Vai se acumulando sujeira ali E vai ficando com esses problemas De oscilação, de acelerações De frenagens leves E mesmo assim Sem acelerar 100% Então galera Utilidade pública Utilidade pública Se você faz a manutenção Com o seu produto Com o limpa contato Troque imediatamente Se você está com um problema Com o seu pedal Faça a manutenção de forma adequada Que é o WD-40 Luizinho, mas qual é a lógica por trás de tudo? Sinceramente eu não vou ter A nuância de explicar Pontualmente o porquê Porque realmente Tecnicamente não existe uma explicação tão lógica Mas o que funciona É o WD-40 Inclusive É informações obtidas De alguns Alguns alunos Algumas pessoas próximas É recomendação da própria Logitech Que você use o WD-40 Ao invés do limpa contato Beleza? Então se essa informação Serviu para você Não deixe de passar Essa informação para outras pessoas Muitas pessoas Têm esse problema Com esse produto Principalmente porque É uma situação constante De sujeira Uma coisa que vai acontecer Com qualquer pessoa E muita gente Cai no erro De usar o limpa contato Inclusive eu tenho um aluno Eu tenho um aluno meu Que Estava desestimulado Ele realmente ficou triste Tinha um produto em casa Não conseguiu usar o produto Usava o limpa contato Quando ia para a pista Passava duas horinhas ali Já começava a ter problema No pedal E isso Traz realmente Um desestímulo E nada mais era Do que fazer Uma limpeza correta Nos produtos Então Essa informação É muito útil Para todo mundo Que usa Logitech Todo mundo Que tem os pedais Logitech Então Passa para o maior Número de pessoas Que você conhece Que possam estar Passando por essa situação Beleza? Valeu galerinha Um videozinho Bem cru Mas com informação Muito importante Para você Falou